Oi galerinha, eu vou dar um susto Oi galerinha, eu vou dar um susto Eu vou Dar um susto na minha irmã, entendeu? Porque ela tá Vai pra ela Beijo Gente Ai gente Gente, olha o coração Gente, rapidinho Então galerinha, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixe um like, se inscreva no canal Pra não perder nenhum vídeo novo E beijo